Bom dia, tudo bem, gente? Hoje é sexta-feira, eu acordei hoje, gente, seis e meia da manhã, já fiz um bolinho de laranja, fiz um bolinho de laranja, né, pra quando as crianças acordarem elas comerem, tomarem um cafezinho, pra gente também comer à tarde. Já coloquei o meu feijãozinho aqui no fogo, já lavei uma loucinha aqui, ó, e, gente, eu fiz aquele, eu, sim, gente, eu usei, ó, a massa que eu mostrei pra vocês nas compinhas, gente, que eu achei esse achadinho no Walmart por R$ 1,89, gente, porque massa de bola é muito cara, é de R$ 5,00 pra cima, e eu achei essa aqui por R$ 1,89, então eu usei hoje pela primeira vez, essa é da marca Apit, nunca tinha usado, né, e fiz hoje, vamos ver, né, quando a gente for provar se é boa. Eu comprei, nas compras, como eu mostrei pra vocês, duas de chocolate, uma de laranja e uma de coco, hoje eu fiz a de laranja, então no final de semana eu vou fazer a de chocolate pra também testar. E depois, quando eu for, quando eu for comer, eu já falo pra vocês, tá bom o que eu achei. E, hoje eu tenho algumas coisas na casa pra fazer, as crianças ainda estão dormindo, então eu não vou entrar nos quartos, quer dizer, no meu quarto, né, porque eles dormem lá, como vocês sabem, estão sem ventilador e eles estão, a gente dorme tudo junto no mesmo quarto por causa do ar. Então, eles estão lá, então eu não vou entrar lá no meu quarto, mas tem que fazer uma limpeza lá, tem também que trocar forro de cama, tem que lavar aquele meu... tenho que lavar também aquele meu banheirinho, mas enquanto eles estão dormindo, o que é que eu vou fazer? O feijão já tá no fogo, vou fazer um arrozinho e vou lavar o meu banheiro de cá, banheiro social, tenho muita roupa pra dobrar, gente, porque essa semana eu lavei, acho que roupas uns três dias seguidos, então tem bastante roupa pra dobrar e guardar. Deixa eu ver o que mais, eu tenho que varrer a casa passar o mope, tá? Então, vou estar gravando pra vocês e quando for a tarde que eles foram pra escola, eu vou e dou uma ajeitada nos quartos e gravo também pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, já peço pra você deixar o seu gostei, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer, compartilhar com as amigas, convidar ela pra se inscrever e se você também não é inscrito, amiga, chegou aqui agora, se inscreve, tá bom? Então, beijo e vamos lá pra mais um vídeo. Ó, gente, assim tá meu bolinho, tá super quente, acabei de tirar do forno, vou esperar uns 15 minutos até ele dar uma esfriada e vou desenformar e já vou dar uma provadinha, né, pra dar uma posição pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou começar lavando logo esse meu banheiro, tá aqui, começar a lavar desse banheiro, tá? Tá bem suzinho, gente. Então, vamos começar por ele, né? Então, vou pegar aqui o detergente, a água sanitária, né? Vou lavar com esse mesmo, tá? Não, vou pegar o de, acho que vou pegar o de coco, gosto mais de lavar com o de coco. Vou pegar esse de coco aqui, ó. Gosto mais de lavar com isso. E vamos lá. Vai acompanhando aí, amiga. Se anima também pra cuidar da casinha, hoje é sexta-feira, hoje é no final de semana. Então, bora se animar, né, pra gente deixar a casinha hoje em ordem, pra amanhã, que é sábado, e no domingo, final de semana, a gente vai distanciar um pouquinho, né? Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Am I insane? Insane? I just wanna know Am I insane? Insane? I never know which way I'm supposed to go All I do is stare out the window I just wanna know Am I insane? I sit in silence Nobody can hear me, hear me Not even when I'm crying I need someone to save me, save me I never know which road I'm supposed to take Every choice I make gives me headache I feel just like a ghost that you walk right through I feel like a shadow I just wanna know Am I insane? Insane? I just wanna know Am I insane? Insane? I never know which way I'm supposed to go All I do is stare out the window Banheiro limpo, cheiroso, muito cheiroso Como vocês viram, passei esse Ajax no piso Ó, lá viu o espelhinho Tudo limpinho, tá vendo? Aqui Aqui Meu creme preferido Que eu tô usando no momento Meu reparador de pão, tá? Vinagre Com água Vinagre de maçã, tá? Que eu faço reconstrução Duas vezes no mês Creme de barbear Aqui estão as minhas coisinhas da minha mente Fica aqui E aqui fica as escovinhas das crianças Só que, gente, ontem a gente foi escovar os dentes Lá no meu banheiro Lá do quarto Então, tacinha tudo limpinho, cheirosinho Não vou colocar tapetinho Não vou colocar tapetinho Porque não tenho o que eu tinha A minha cachorrinha rasgou inteiro Então, preciso comprar tapetinho pros dois banheiros, tá? Mas em breve eu vou comprar e já mostro pra vocês Então, agora vamos para as roupas Vamos dobrar as roupas Tem roupa que dá pra fazer um colchão Chora comigo, gente Olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar Ai, Senhor Bora lá Gente Eu abri agora esse guarda-roupa Me assustei Não sei nem saber como é que tá Eu acho que eu vou ter primeiro que dar uma organizada aqui Pra depois dobrar as roupas Porque não vai adiantar dobrar e jogar as roupas aqui nesse estado Olha isso Então, eu vou arrumar aqui primeiro, tá? Depois Eu venho para aqui Ai, meu Deus Bora Se não, é desanimar Vamos, vamos, vamos desanimar Vou pegar aqui o meu companheirinho O meu tripézinho Vou apoiar vocês aqui Tá? Cuidado pra não cair, tá, amigas? E vamos lá, dar uma ajeitada nesse quarto da roupa Depois eu começo a dobrar em cima Aí depois sim eu começo a dobrar essas roupas Deixa eu botar vocês aqui Beleza aí? Vambora Tchau 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 Gente, eu tô aqui ainda Muita coisa Tô separando também umas coisas pra doação Então Agora eu não tô gravando muito pra vocês, gente Porque tá muito calor Estou sem ventilador Estou aqui morrendo de calor Por isso que eu não tô gravando muito, tá? Quando eu terminar eu mostro pra vocês Mas ainda dá pra ver, né? Como é que tá ficando Deixa eu botar aqui mais pra perto Olha isso, que diferença, gente Olha isso Aí depois eu vou pra esse lado aqui que tá a treva também Mas, né? Diferença Estou separando muita coisa pra doação Porque não tem necessidade, gente Tá? Com tanta coisa assim, né? Que às vezes nem usa Só faz fazer bagunça Bom, minha gente Deixa eu atualizar vocês Ó Aqui embaixo eu coloquei toalhas E duas jaquetadinhas ali no fundo Porque, gente, como vocês sabem Eu não tenho guarda-roupa Então É... Tem que vir pra cá Nesse espaço aqui E aqui Lençol E toalhas, tá? Até eu comprar o meu guarda-roupa Aí aqui ficou as coisas de juju Short Short Aqui é short Aqui tem calça e dois shorts aqui também Que tem umas blusinhas Ali é vestido e saia Aí aqui ficou a parte de lucas Camisas Bermudas, né? Tem uma calça aqui também Outra calça aqui O resto é tudo bermuda E aqui ficou a de fael Camisa Bermudas E acho que também tem duas calças aqui nesse meio Porque não tem muito espaço Então tem que ser assim, gente Mas, ó, já tá bem melhor do que tava, né, minha gente? Aí agora Eu vou tirar também tudo que tá aqui, ó Que é de lençol Tem cortina Tem fronha Tá tudo aqui Vou tirar pra também dar uma limpadinha Aqui Daqui pra cá É coisa minha e minha esposa Camisa, camisa de time Casaco E aqui são os vestidos de juju Eu acho que já mostrei pra vocês Ela tem alguns vestidos que Não dão nem mais nela Mas eu guardei, tá? De recordação Alguns também eu doei Ó, esse que foi de um aniversário dela Foi de três anos Foi da Moranguinho Aí aqui tem outro vestido Esse daqui eu acho que ainda dá nela Esse de florzinha Aí tem outros aqui, ó Esse aqui é mais pra vestir em casa Que é de oncinha Aí tem esse aqui bem pequenininho, gente, olha A galera bebê Tinha meses Esse aqui também, ó Tem outro vermelho aqui de babado Tem vários vestidinhos aqui, gente Tem cada um lindo Esse aqui também é muito lindo Ele é bem longo Fica lindo nela Esse também aqui é lindo Olha, gente, ficou toco de vestido, gente Quando ela tinha, acho que dois meses Ainda tá aqui E aqui tem um vestiguinho também Que ainda dá nela Aí fica aqui, tá? Agora eu vou tirar tudo isso aqui Pra limpar e organizar Então bora lá Já tirei tudo, gente De dentro, ó Agora eu vou passar o Os armóveis pra tirar o pó Tchau Bom, gente, esse lado aqui eu já tinha mostrado pra vocês Só acrescentei mais duas toelhinhas ali embaixo Que é toalha de rosto, tá? Aqui eu já mostrei tudo pra vocês Aqui também E aqui embaixo ficou assim, gente Foi o que eu pude fazer Tá? Aqui ficou o lençol Coxa, aqui cortina e as fronhas, tá? Agora eu vou dar um jeitinho nas gavetas Bom, gente, finalizei aqui a gaveta, ó A gaveta de Juju ficou assim Calcinha ali atrás da toalhinha Meia E aqui é coisas de praia Biquíni E aqui é uma Coisinha que ela bota pra olho Sei lá como é o nome disso Tampar olho, né? Que ela bota pra dormir Que foi uma festinha que ela ganhou de aniversário Ó, ficou assim de Juju E aqui ficou dois meninos Cueca de Lucas, de Rafa Ali tem sunga de praia E a toalhinha ali, tá? Tá aqui assim Pronto, ficou assim, gente E eu aproveitei, passei o lustramóvel, ó Por fora Ficou bem limpinho, gente Ufa, acabei Agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de roupa Que eu tenho pra doação Ó, gente, essas foram as coisas que eu tirei Pra doação Tem lençol aqui Tem umas capinhas de almofada Aí tem umas roupinhas aqui misturadas De criança, de adulto Aqui tem a capa do meu sofá Que eu vou passar pra frente E olha o que eu achei, gente Em meio a essas coisas Esse vestidinho de Juju Quando ela tinha dois meses Olha que fofura Muito linda, gente Muito linda Dá uma saudade Agora eu vou dar uma paradinha, gente Vou temperar o feijão Dar uma ajeitadinha no almoço Porque já já é hora das crianças tomarem banho Pra ir pra escola Aí quando elas tiverem na escola Que estiver aqui sozinha a tarde Eu continuo, tá bom? Então depois eu volto daqui a pouco Bom, minha gente As crianças já foram pra escola Mandei meu filho mais velho levar eles Aí agora eu vim aqui pro meu quarto Minha vontade era de me deitar, gente Descansado com a dona coluna Não dou nas pernas Mas eu tenho que arrumar Dar uma arrumadinha aqui básica, sabe? Ainda vou varrer a casa Passar o mope Eu vou primeiro lavar esse meu banheiro Ó, vou lavar esse meu banheirinho aqui E gente, vou mostrar uma coisa pra vocês Olha o que Charlotte fez no lençol Novinho Charlotte, pra quem não sabe É a minha cachorrinha, tá? Olha o que ela fez, gente Agora isso foi em questão de segundos Ela tava no sofá E o Lucas tava deitado Enrolado nesse lençol E ela mordeu, mordeu E ele não percebeu E ela fez esse buraco Ela já tinha feito em uma coxa minha Já mostrei pra vocês que já tá mais ou menos Com uns oito buraco desse E agora foi isso Ainda bem que foi já na ponta assim, ó Na pontinha, aí eu vou dar uma cortada Ó, foi já no finalzinho do lençol Aí eu vou dar uma cortada e fazer um outro abanhado É... Vamos lá, vou começar pelo banheiro, tá? E gente, ó Aquela pastilha adesiva Que eu coloquei, ó Em gel Ainda está do mesmo jeitinho Já faz uma semana, gente, ó Tá vendo? Muito boa Muito bom Cheirinho de limão Aí eu botei também o Mojá que você viu Então é isso Gente, eu vou começar limpando o espelhinho aqui, tá? Vou passar álcool no paninho Eu preciso fazer uma... Uma faxinão aqui nesse banheiro Mas como meu esposo terminou agora De terminar de passar o giz no teto, com a massa corrida Aí eu estou esperando só ele lixar Pra mim fazer uma limpeza bem profunda nas paredes, sabe? Mas enquanto ele ainda não lixou, gente, não adianta Porque vai ser muito pó Aí vai ser esse serviço perdido Tá? Colocar só o básico Do básico Gente, essas coisinhas aqui é tão frágil Que eu li com o maior cuidado Porque é uns vidros tão fininhos Com o maior cuidado, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, minha gente Finalizei o banheiro Ó Tudo limpinho Tudo cheirosinho Não mostrei muita coisa nesse Porque é a mesma coisa do outro, tá? Por isso que eu não mostrei Assim, detalhes Mas tá tudo limpinho Aqui dentro Tá tudo organizado Na medida do possível, né? E é isso Agora vamos Para este Quarto Gente, eu ia trocar for de cama Deixa pra trocar amanhã Porque amanhã eu vou lavar lençol Aí eu troco amanhã, tá? Vou só forrar Vou só forrar Dá uma organizada aqui Básica Tchau 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 Tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?